O que é que deu? Deixa eu guardar a minha berga, tô com a berga bem na mão, que barulho, mas essa era a intenção Recreia agora? Não, 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 tá morrendo Mas é claro Não, 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 não. O que aqui em cima tá ventando Agora aquele dia tu e o cabezudo ali Se tivesse sol a flor Vocês tinham fritado que nem A gente ia morrer Da outra vez que teve jogo aqui E tava um solzão Um notebook e as câmeras desligaram Eles tavam em cima do cabelo Que é de metal A gente tava em cima de uma chapa Mas cara Tava tipo 40 graus Tava muito quente Fora que eu cheguei em casa Com insolação pra caramba Foi exatamente isso que aconteceu Eu fui pra lá Pensando que ia tomar um friozão Tava muito quente E o ventão As vezes tem aqueles ventos Também abafado E o cara não sente Tem que se queimar mais No caso a cabine é a esquina Que legal Vamos 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 Quero caneco Bora 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 A gente só fez Foi de chinelo O resto é nosso O resto é nosso E o caneco é nosso O chope é nosso O chope é nosso O chope é nosso Vamos 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 O chope é nosso Vamos Bora Bora Vamos Vamos Bora Vamos 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 Valeu, valeu, valeu! 10 segundos! 3... ... ... ... ... ... ... Bola! 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 Boa! Bola! Para a defesa, para a defesa. 10 jogadores, finalidade de 1º, descido. Relaxa! Tá bom, tá bom, Teo. Bora, Teo. Teo. Pega ele agora, pega ele agora. A gente espera agora. Vamos, vamos. Ele bateu aonde? Ele tá puxando aí e vai ter a votação. É, é, é. Ele tá dançando. Aviso de 2 minutos. Aviso de 2 minutos. Relógio de 2 minutos. Relógio de 2 minutos. Não vale a pena que você tá tirando. Vai, que eu tenho a seleção. Vai, vai. Vai, Teo. 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 Vamos lá! As vezes é que sou eu Coloquei a caça Ball start! Ataque! Cinco caras! Repetido! Quando tu pegou a bola, você ficou parado? Sim, sim Fiquei assim Fiquei parado e fiz até pôs Fiquei assim Fiquei assim Não posso fazer nada Melhor é ficar parado Ataque! 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 Uaaaaa Pôs aí cara Ufff Ataque! 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 Bona barra Ataque! Não! Tem mal de bus! É o primeiro time mal de bus! Ataque! 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 . . . . . . . . . E aí 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 O time-out é o primeiro time-out do time. O time-out é o primeiro time-out. Time out, coelho! O time não tem mais time out! Eu fui no rugby também. Nossa, as regras são muito diferentes. Sim. Eu queria saber se é que um curso só não dá. É que assim, tu consegue ler as regras, sabe? Assiste o jogo, vai ser familiarizado. Entendemos. Com o tempo tu vai pegar, sabe? Sim. É que como te parcelar, é que o futebol já é um negócio enraizado. Então a gente já nasce sabendo o bagulho. Aqui você tem que aprender umas coisas diferentes, tá? Não tem mais. Não tem mais. 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 Ourorola na conversão. Not many. Conversão para dois pontos. Obrigado. Obrigado. Um passe absurdo, um catch absurdo. Isso aqui vai ter que salvar. Rodando, rodando, rodando. Vamos, vamos, vamos. Bora, bora Teo, bora Teo, bora. Tem hábito aqui? Bora, bora. Vamos fazer uma pita. Tem uma pita, tá? 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 É legal brincar de... ...de fazer o que é. É legal depois. Na hora, tá doendo. Terceira, parque! Faltando! Faltando! A gente tinha puxado, se a gente falava, Faltando! É legal. Pega a treta! Pega a treta! Pega a treta! Pega a treta! É legal! É legal! Foi demais, o treta atletismo para. É só corrida reta, né? É só corrida reta. E aí o gringo. Aí o gringo. Grito, né, Jenny? Vai dar marival, tá, né? É um poder. Não, não, não. Não é? Teremos o seu mal do cenário, o espaço de você. Vem de branco, vem de dedo de branco. Vem de branco, vem 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 de branco. A CIDADE NO BRASIL 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 COSTAR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cruz! Agora tu gostou de esforço, né? Agora tu gostou de esforço, né? Agora tu gostou de esforço, não! O Pietro, que bola! Meu, que bola aqui, ó! Demais, né? E o Ballast, depois indo daqui, viu? Que loucura! Que loucura! Ó, meu, impressionante! Técimo! 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 Bom, já, eg! Oitan! 190. Rodrigo da Man Neither extras aí não aí! 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Boêmios! Valeu, 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 Valeu! Valeu, Boêmios! Quer tentar trocar ali? Quer tentar trocar ali? Foi. 33. Ah, é 32, não foi a conversão, né? Eu vi uma flagra no chão, tá ligado? Todo mundo ficou paradinho. E o juiz acreditou, tá ligado? O juiz não entendeu, meu. Eu falei, meu, eu falei. Bora, defesa! Vamos, Boêmios! Vamos, Boêmios! Vem, vem! Vem, vem! A gente já tá metendo a mãozinha da missão... A gente já tá metendo a minha... É a segunda vez, né? Aham. Era a minha vez, né? É a minha vez, né? Era a minha vez, né? O primeiro, o primeiro, o primeiro. O primeiro. O primeiro. O segundo. Boa! Yo! No quinto. No quinto. O próximo tapa no Sandy Comandá. Aqui, 보�an, não foi lá. A gente já tá lá o carretu..." O que mutuou? Alião... Leão, velho! Segue, segue. Bora Barros, bora, bora, bora. Vamos para a próxima, bora. Bora, bora. Bora, defesa. Também, Barros. Detalhe. Se perdermos, não é? Não, é que os três vão tentar. Eu estou com os três. Primeira, pegou. Rodados, 11, 20. Tio, tio, tio. Tio, tio, tio. Vamos, vamos, vai, vai. Gol, gol, gol. . 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 Esse é o tagline, o gigante ball está nesse quadro aqui Quanto? Segura um pouquinho Vai devagar Pensa que é um gigante ball, hein Velho barreiro 10 segundos Boa, boa, boa Um tempo, um tempo Um tempo Um tempo Fiz um pouquinho Parou 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 3 5 . 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 Aviso de dois minutos, em função da regra do First Rule, o relógio só para em atendimento médico ou time-out. Pô, eu não lembrava que tinha. Primeiro pelo Ricks. Última, aí é a quarta. Patrulha o meio. Bom hotel, bom hotel. Foi, foi, foi. Cara, se eu fecho, eu morro em precipitação. Não, não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Não, não, não viu? Ô, Pietro, viu a bola? É que eu abri assim. A bola passou no meio, se eu abri esse bagulho de quebra que você tinha pegado. Normalmente ele está jogando a bola assim. Bora, está aqui. Ei, Tel, está se divertindo? Sim. Vem! Bora, bora! Ele não passou. O que? O que? Não passou. Não passou, Jaquette. Não passou, Jaquette. Pelo amor de Deus. Vem ganhar meu café. Só para estagar o move do cara. Não passou. Só para o move do cara não valer. É brincadeira, meu. Passa, é legal. Ah, é operado, avisa. Finalidade da diferença para o Rô. Teve um time que começou a falar mal no ponto aí. É brincadeira, Jaquette. É brincadeira, Jaquette. Ei, é segunda ou é primeira? Pô. É a primeira, né? Não! É a primeira! É a primeira! É a primeira. Não! Mas tu é burro, cara! Pô, corte, corte. Corta, corte congir. Tô só vai fazer o jogador. É o... Tô é difícil. Vambora! Bora, George! Vivida, Vivida. Vivido! Vivido, Vivido! Vem, Yerke! Vem, Yerke!